Cholibrao, oh da house 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 Perrisa, imigra, nada disso ameniza Perdero, fica na brisa Sem desarrumar Um, dois, passa a bola, ladrão quer fumar Um, dois, sem agar A baseada firmeza de emoção E curte o show, a bamba, sem treta Valeu galera! Yeah! E aí O que é isso? 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 O que é isso?